00 da rua 100, filha da puta É do job, eu já sei, não tenta me enganar Dá uma oportunidade que o Gomes vai te passar É do job, já sei, não tenta me enganar Só dá oportunidade que o Braia vai te passar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Ela é do job e vende os conteúdos na net Nós fode com as presenças no Barley da Marconetes Fode, fode com as presenças no Barley da Marconetes Ela é do job e vende os conteúdos na net Nós fode com as presenças no Barley da Marconetes De bota a bota na favela é ele É o TJ Gomes, original pai 00 da rua 100, filha da puta É do job, eu já sei, não tenta me enganar Só dá oportunidade que o Braia vai te passar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Nós fode e bota pra ralar Fala que ama pra te bagunçar Varly da Marconets, fode em conta do que os presenaja No Varly da Marconets, ela é do job E vende os conteúdo da net Noiios fode em conta do que os presenaja No 41 compra da marconets, fode em conta do que os presenaja De botox a porta da valia Ela é do objeto e vende 1 deux 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 ilustras Originals 00 da U3 Freddy da Marconets Baixa nos fluxos Sobe, Sharia!